A minha empresária virou para mim e falou assim Você já viu a Gesuton, o Luciano Huck e tal? Aí eu fui assistir uma apresentação dela Luciano, que meio que encontrou a Gesuton e ela fez uma participação no programa E aí eu assisti, fiquei de cara, adorei Aí eu fiquei sabendo que ela chegou no Morro do Chapéu Mangueira E começou a cantar o The Blower's Daughter E aí todo mundo começou a cantar o É Isso Aí E ela falou, ué, mas como é que vocês conhecem essa música? Essa música é do Damien Rice Eu falei, não, Ana Carolina canta com o Seu Jorge essa música, o É Isso Aí Enfim, bom, gente, era eu mesmo que tinha que apresentar a Gesuton, entendeu? Porque a nossa história já está cruzada desde o Chapéu da Mangueira É, isso aí, essa música Porque acho que faz parte da história da Gesuton essa música E imagina, é uma música super emblemática na minha carreira, né? Então, essa é a hora É isso aí Vem cá, Gesu Vem cá, dá uma canja aqui, ó Na entrevista Porque ela tem alma, coração cantando É muito verdadeira e tem um timbre maravilhoso É isso, é por isso que importa It was amazing, like, at some points I just had to stop and be like, okay, am I awake or am I asleep? You know, it was amazing, it really, like a brilliant mind and I love how her voice sounds Ha sido realmente uma experiência muito incrível Gente, ela fala português Vou falar, vou falar, porque realmente Arrasou Meu coração agora, ela está brasileira, assim que tem que falar Se realmente a experiência há sido e segue sendo incrível Realmente, ela é uma pessoa com um coração gigante Me está ensinando muitas coisas E um grande cantora Realmente, há sido um prazer Gente, ela arrasa falando português Oh, meu Deus do céu Gente, ó, nós vamos arrasar amanhã, hein? Perfeito, é bom falar Beijo Obrigada